A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não consegui ouvir agora, estou ouvindo o mito agora! A CIDADE NO BRASIL O Senhor Jeová o abençoará! Eu estou aqui porque o Messias está voltando! Isso é sobre o Reino de Deus Eterno! Esta é a cerca do Reino de Deus Eterno! Aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é o que traz eternas bênçãos para o povo do Brasil Isso é o que traz eternas bênçãos para o povo do Brasil Eu vim anunciar a vocês Que muito breve A igreja Vai deixar o solo, meu Senhor! O que aconteceu? Curado! Mas o que é isso? Ele cria! Ela cria! Ele cria! Ele cria! Ele cria! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é muito sério! Isso é muito sério! Aleluia! Você pode ir lá! Correr! 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 Hoje nós estamos recebendo apremiações e recompensas Mas tem uma recompensa muito maior A vinda do reino de Deus O Senhor está dizendo Corra a Belém E anuncie para Belém Que o Messias está vindo O Senhor está dizendo A hora de retornar a mensagem de Deus na igreja É agora, agora A hora para restaurar a mensagem e o temor de Deus na igreja É agora, agora Corra a Belém Vão dizer para eles Que é a de Pueblo Que é a de RENERAÇÃO Que prepara a camada do mundo Que eles são, vocês são o povo E a geração que prepara as vestes do Senhor Eu não estava enxergando esse olho nada Nada, nada azul escuro Agora eu estou vendo luz, muita luz deles E a de RENERAÇÃO Eu vim pronunciar Lange do pecado Que vai dizer para o meu povo Que vai dizer para o meu povo To focus on the promised glory Para focar na glória prometida Que o meu reino não é deste mundo E então ele diz Vocês também não pertencem a este mundo A esperança de que Jesus vai ressuscitar Deve afetar a forma como você vive na terra Pai, olha, esta noite estamos reunidos no Rio de Janeiro E Pai, esta noite Eu decreto que a unção de cura do Senhor finalmente está entrando aqui Aleluia! 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 A igreja precisa de uma restauração Vocês sabem que a igreja precisa de uma restauração É por isso que não há avivamento na igreja Eu vim para anunciar a hora do avivamento na igreja É por isso que vim para anunciar a hora do avivamento na igreja O que aconteceu? É irlanda de disco curada Marquee a gasp! É irlanda de disco curada Aleluia! 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 Escolha Jesus Escolha a santidade Ele disse prepare Há um dia vindo Quando pessoas reais que vocês conhecem Serão fisicamente glorificados e levados para cima Olha aqui os ouvidos surdos abriram Os ouvidos surdos abriram